Ou mais Você me abraça Todas as noites Que eu encontro com você Meu bem Farei o possível Pra corresponder Seu amor Ou mais meu bem querer Quando estou só Não sou ninguém Junto a você Me sinto outro alguém Você para mim É tudo na vida Ou mais Minha querida É tudo na vida É tudo na vida É tudo na vida Você me olha Ou mais Você me abraça Ou mais Todas as noites Que eu encontro com você Meu bem Farei o possível Pra corresponder Seu amor Ou mais meu bem querer Quando estou só Não sou ninguém Junto a você Me sinto outro alguém Você para mim É tudo na vida Ou mais Minha querida Ou mais Minha querida É ou mais Mas tem que ser Meu bem Tchau 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 Tchau